Estamos na semana de ciência e tecnologia com atividades em todo o país. Aqui em Brasília, quem acompanha tudo é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha eu de novo aqui nesse mundo de conhecimento e descobertas, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E até domingo, que é o último dia, vão acontecer por aqui mais de 5 mil atividades. São palestras, oficinas e o melhor, tudo de graça. A entrada aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é de graça. E essas atividades aí, que acontecem ao longo dos dias, são pra toda a família, pra todas as idades. Eu estou aqui no estande do Exército, acho que dá pra vocês verem aqui atrás de mim, esses tanques e o melhor, eles estão abertos pra visitação, é isso mesmo. As pessoas podem entrar, conhecer como são esses veículos blindados por dentro. Eu, claro, não vou perder essa oportunidade. E depois desse nosso link aqui, eu vou pros estandes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica pra conhecer o que mais eles trouxeram pra essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e pra trazer uma reportagem completinha pra vocês aí de casa. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da tecnologia desenvolvida em Itaipu Binacional. Ontem, eu estive aqui, como eu disse, e visitei o estande da maior hidrelétrica do mundo, do que desde 2003 mantém um parque tecnológico, onde são desenvolvidas várias iniciativas. Vamos ver. Seu Carlos gostou da novidade. Um carro que é movido à água. Isso mesmo. Será o futuro sem combustíveis poluentes? A tecnologia é de Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica do mundo. E a inovação, que ainda é experimento, claro, está em exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Itaipu Binacional fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. A hidrelétrica é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E além de toda a tecnologia usada para a sua função principal, a empresa conta com o Parque Tecnológico desde 2003, onde vem desenvolvendo, desde então, diversas iniciativas em parceria com entidades de pesquisa públicas e privadas. E como nem todo mundo tem a oportunidade de viajar até Foz do Iguaçu, a Itaipu Binacional trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia um simulador virtual. Basta colocar esses óculos aí para fazer um passeio pela hidrelétrica. Os visitantes fazem até fila para essa visita. É como se você estivesse dentro da usina mesmo, vai passando pelos processos que fazem até a água virar energia.